Um rapaz de 26 anos foi detido por receptação pela polícia militar nesta noite no bairro Morumbi, em Cascavel. Segundo a polícia, o suspeito estava tentando vender uma bicicleta através de um site, mas a vítima reconheceu o produto e denunciou. A polícia foi até o local, localizou o rapaz e a bicicleta que foi furtada na última segunda-feira. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia civil. Ellen Santos, para o Tarobá News. Legenda Adriana Zanotto